Música Então vamos lá, então, quando a gente fala de declinação magnética, a gente fala sobre o que? Sobre o magnetismo da Terra, tá certo? Então hoje a gente vai ver os tipos de nortes, tá? Quando a gente vê um norte no mapa, né? Por exemplo aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Por exemplo, tá vendo que tem um norte aqui, é um mapa, certo? Aqui tem um norte, certo? Então, quando você vê esse norte aqui na planta, o que acontece? Esse norte aqui, ele não é o norte verdadeiro, tá? Não é. Por quê? Porque na Terra existe um negócio chamado de magnetismo, tá? Então, quando a gente trabalha com norte, a gente tem três tipos de nortes. Nós temos o norte geográfico, que é o verdadeiro, o norte magnético e o da quadrícula, tá? Então o que acontece? O norte geográfico é aquele que coincide com o eixo de rotação da Terra, né? Você tem uma linha imaginária e aí esse norte vai coincidir exatamente com esse eixo, onde a Terra gira se próprio, tá? Então, lembra quando eu mostrei lá o Google Earth sobre os meridianos, que são as linhas verticais, né? Que representam a latitude, né? Então, se você pegar o norte geográfico, ele sempre vai apontar no eixo. Ele coincide com o eixo de rotação da Terra, tá? Então, todas as linhas que passam verticalmente na Terra, elas vão coincidir nesse eixo de rotação, né? Que essas linhas são chamadas de meridiano, tá? Só que o que acontece? Só que nós vamos ter outro fator também, que é o fator do magnetismo da Terra, né? O núcleo da Terra, ele ajuda, contribui com esse magnetismo, né? Cerca de 30%. Então o que acontece? O norte magnético, ele é flutuante, ele varia, tá? Ele vai variar ao longo do tempo. Então, essa linha, imagina que você tem uma linha, que é uma linha vertical, né? Que é magnética. Essa linha, ela não vai coincidir com o eixo da Terra. Ela vai ficar oscilando. Como se fosse um pêndulo. Ela vai ficar oscilando. Por quê? Por causa da rotação da Terra, por causa da gravidade e também por causa do magnetismo. Então, quando você pega a bússola, né? Não sei se alguém já ouviu falar de bússola, né? A bússola, ela tem um ponteiro imantado, né? Com ímã. E esse ponteiro fica... Ele vai apontar para o norte. Só que aí que está. Esse ponteiro que a bússola aponta é para o norte magnético, não é para o norte verdadeiro, tá? Então, o que acontece? O norte magnético, ele varia ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, tá? E aí vai acontecer o quê? Vai depender do lugar que você está, tá bom? E da época que você vai estar. Então, essa figura aqui, ó, é bem interessante. Por quê? Porque ela mostra o movimento, o percurso do norte magnético ao longo do tempo. Tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, ó, a área de estudo aqui, ó, é... Tá vendo aqui, ó, aqui está o globo terrestre, né? Aí, esse norte magnético é para esse quadrado aqui, ó, a área de detalhe, tá? Então, olha só que interessante, ó. Você tem aqui, ó, uma linha vermelha. Ele mostra, ó, qual que era a posição do norte magnético em 1904, tá? E aí, ó, passados 44 anos, ó, olha como ele se deslocou. Tá vendo aqui, ó? Essas linhas verticais, ó, pretas, são os meridianos, né? Lembra que eu falei? São os meridianos. Então, olha o que acontece. Ao longo do tempo, o norte magnético, ele vai variando no mesmo local. Tá vendo aqui, ó? Ó, ó, em 1948 ele estava aqui, em 1962 ele estava aqui, e ele foi, ele vai variando, ele vai caminhando, né? Aí, se você retroceder mais ainda, você vai ter essa linha amarela. Olha só, época de 1860. Para esse local aqui, ó, entre o Canadá e a Groenlândia, olha onde estava o norte magnético, em 1860. Aí, ao longo do tempo, né, ele foi se movimentando. Tá vendo aqui, ó, ó, quando ele estava em, ó, ele foi, fez esse percurso. Então, ele é bem, ele é bem, ele é dinâmico, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é que o norte magnético nunca vai coincidir com o norte verdadeiro, né? Que é o eixo da Terra. Sempre vai ter essa variação, tá? Então, ele fala aqui, ó, o que é o norte magnético? É aquele, é o qual, a direção do, é onde aponta para a direção do, do, do norte magnético, é aquele que aponta para a direção do polo magnético, indicado pela agulha imantada da bússola, né? O polo norte magnético, ele se movimenta diariamente, ou seja, olha, diariamente, ele se movimenta a cerca de 30 a 40 quilômetros por ano, depende da região que você está. Pode ser 10 ou pode ser 40, depende, tá? E o polo magnético, ele é atualmente cerca de mil quilômetros distante do norte geográfico. Então, imagina que você tem uma linha aqui, ó, né? Aqui para o século XXI. Então, imagina que você tem a Terra aqui, certo? Aí você tem o eixo de rotação, que seria da Terra, né? O geográfico, o verdadeiro. Então, vou desenhar de outra cor aqui. Imagina que aqui você tem o eixo da Terra, né? Então, aqui você tem o norte geográfico. Aí você vai ter o norte magnético. Certo? Então, se vocês pensarem um pouco, ó, o título da apresentação é declinação magnética. O que quer dizer essa declinação magnética? A declinação magnética é o ângulo entre o norte geográfico e o norte verdadeiro. Entendeu? Você vai ter esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. A diferença angular entre esses dois eixos, né? Do norte geográfico e do norte magnético, a gente chama de DM. E ela é variável. Ela muda ao longo do tempo, tá bom? E aí você vai ter o outro norte, que é o norte da quadrícula. Ou seja, é o norte que eu mostrei pra vocês. É aquele norte que aparece no mapa, né? Então, sempre quando aparece o norte do mapa, é chamado de quadrícula. Por que quadrícula? Porque coincide exatamente com o eixo norte e sul, né? Lembra que eu falei da projeção UTM? Universo Transversa Mercator, né? Que é o plano cartesiano. É quando você pega o mapa e transforma ele num plano XY, né? Então, o norte vai ficar exatamente na linha vertical, né? Que seria o eixo norte e sul, tá? Então, esse mapa que você vê, por exemplo, no Google Maps, ou no mapa impresso, é o norte da quadrícula, tá? Porque ele vai coincidir exatamente com o eixo XY, tá? O eixo norte e sul, tá? Então, aqui, ó. Isso é a declinação magnética. A linha verde é o polo norte geográfico. E a linha vermelha é o polo norte magnético. Esse ângulo, entre as duas linhas, é chamada de declinação magnética. Então, ele fala ali, ó. Declinação magnética é o ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o meridiano magnético, né? O eixo de rotação. É o desvio, a diferença entre os dois, tá? Então, ela fala aqui, ó. Aqui você tem uma bússola, tá vendo aqui, ó? Você tem uma bússola. Aí, aqui tem os quatro pontos cardeais principais, né? Então, a gente vai ter aqui, ó. Norte, né? Norte, leste, sul e oeste, certo? Só que esse norte aqui, ele tá pintado na bússola, né? Ele tá gravado, ele tá, vamos dizer assim, ele tá como se fosse uma prensa, né? Ele tá... Agora, você tem um norte que se desloca. Que é esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. É um ponteiro. Ele é revestido de imã. E aí, ele vai apontar para o norte magnético, né? Então, aqui na bússola, você consegue ver o norte magnético, né? O ângulo que faz entre os dois é a declinação magnética, tá? Para que que serve a bússola? A bússola serve para orientação, né? A gente vai ver depois que existem rumos e azimuts, né? Então, você fala, toma rumo na sua vida, né? Toma jeito. Então, quer dizer o quê? É quando a pessoa, ela ia num lugar com o auxílio de um mapa da região, né? E aí, ela colocava a bússola em cima do mapa. Aí, onde ela encontrava o norte, ela conseguia se localizar, se posicionar. E a partir daí, ela ia no ponto que ela queria, entendeu? Então, por isso que é chamado de rumo, né? Você seguiu o rumo. Você tinha uma bússola e pela bússola, você colocava a bússola em cima do norte do mapa. Ajustava, né? Até ficar parado o norte, né? Aí, você conseguia se centralizar, né? E para determinado lugar que está mostrando no mapa, né? E além dos pontos cardeais principais, nós temos os pontos cardeais secundários ou intermediários. Seria o quê? Entre o norte e o oeste, você vai ter o noroeste, tá? Entre o sul e o oeste, desculpa, ódio é de leste, tá, pessoal? Ódio é de leste, tá? W é de o oeste, tá? Não vamos confundir, ó. É porque está em inglês, tá bom? Aqui, ó. W é de oeste, né? Aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. Opa. Ó. W é de oeste, né? Oeste, tá? Tá. W, oeste, né? Oeste. E o o aqui é de leste, tá? Não vamos confundir, tá? O o aqui quer dizer leste, tá? Às vezes, pode confundir, tá bom? Ó, é leste, w é oeste, tá bom? Então, aqui, ó. Entre o norte e o leste, né? Você vai ter o quê? Entre o norte e o leste, você vai ter o nordeste, né? Nordeste. Entre o leste e o sul, você vai ter o quê? Você vai ter o sudeste, né? S-O, né? Entre o sul e o oeste, você vai ter o quê? Você vai ter o SW, que é o sudoeste, né? Entre o oeste e o norte, você vai ter o quê? Você vai ter o NW, que é o noroeste, tá bom? Vocês podem reparar também que na bússola, ele coloca aqui, ó, 360 graus, né? Então, aqui, esse ângulo aqui, sempre em relação ao norte, tá vendo aqui, ó? Então, a gente vai ver mais pra frente, por exemplo, ó, se o ponteiro apontasse aqui, ó, por exemplo, esse ponteiro aqui, ó, ele tá apontando mais ou menos 340, né? Então, todo ângulo que sai em relação ao eixo norte-sul, né? Todo ângulo que sai em relação ao ângulo norte-sul é chamado de azimuth, a gente vai ver, tá? O azimuth é sempre o ângulo que sai, que parte do norte, tá? Então, aqui na bússola tá indicando, ó, o azimuth pode ir de 0 a 360 graus, né? Ele sempre parte do norte, tá bom? Beleza? Então, aqui, como eu mostrei pra vocês, ó, quando você tem a diferença entre os dois nortes, você tem a declividade, a declinação magnética, tá? Ela é representada por essa letra grega aqui, se eu não me engano, é chamada de sigma, tá? Sigma. E aí, tem um detalhe importante, né? O que que acontece? Se o norte está posicionado, o norte magnético está posicionado à esquerda, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que o norte magnético está andando para a esquerda, então ele está crescendo, certo? Então, quer dizer que ele é positivo, ó. Tá vendo que tem um sinal de mais aqui no sigma, tá? Agora, se fosse ao contrário, ou seja, se o norte magnético estivesse indo para trás, né, ou seja, sentido oeste, né, como se você pegasse o relógio e adiantasse o relógio, aí a declinação magnética a gente chama que ela é negativa. Por quê? Porque ela está à esquerda do norte geográfico. Quando o norte magnético está à direita, é positivo. Quando ela está à esquerda, é negativo, tá? Então, é o que ele fala aqui, ó. A declinação magnética, ela pode ser ocidental, né, ocidental é o quê? É quando está a leste, tá bom? A leste. Desculpa, ocidental é quando está a oeste, né, W, oeste, ou seja, negativo. E a declividade pode ser oriental, quando ela está para o leste, positivo, tá bom? Tudo bem? E aqui, ó, a gente tem uma figura bem interessante, ó, que mostra os três nortes, tá vendo aqui, ó? Então, você tem aqui, ó, o norte geográfico, que ele sempre vai convergir com os meridianos, tá vendo? Né? Como eu falei, ó, essas linhas verticais são chamadas de meridiano, que mede a latitude, certo? E as linhas aqui que estão na horizontal são as paralelas, né, que medem a longitude, tá? Então, aqui, ó, o norte geográfico, ele sempre vai estar alinhado com os meridianos, tá bom? E aí você vai ter o norte magnético, né, que vai ser o quê? Que vai ser o ângulo entre o norte geográfico e o norte magnético, que é chamado de declinação magnética, tá bom? Declinação magnética. Só que além da declinação magnética, a gente pode ter um outro carinha, que é chamado isso daqui, ó, que é chamado de convergência meridiana, tá vendo aqui, ó? O que é a convergência meridiana? É a diferença de ângulo entre o norte geográfico e o norte da quadrícula, tá? Então, ó, esse carinha aqui, ó, vou até mudar a cor, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Ó, o in vermelho, aqui, ó, entre o norte geográfico e o norte magnético, esse carinha aqui, ó, é chamado de DM, certo? Que é a declinação magnética. Norte geográfico e norte magnético, né? Agora, quando você tem o ângulo entre o norte da quadrícula, que é o norte do mapa, e o norte geográfico, né, você vai ter... Quando você tem esse ângulo aqui, ó, ó, em verde, esse carinha aqui é chamado do quê? De CM, tá? Que é a convergência meridiana, tá? Por que meridiana? Porque o norte geográfico, ele sempre está alinhado com o meridiano, né? Com essa linha aqui, vertical, tá? Então, você tem essas duas diferenças, tá? E aí, tem algumas observações que falam o seguinte, né? Quando você... como eu falei, né, hoje, atualmente, o norte geográfico, né, o norte magnético, ele está 1.500 metros afastado do eixo da Terra, né? Então, e essa distância vai aumentando, né? Ela vai aumentando, né, até fazer o ciclo na Terra, né? Mais ou menos... o raio da Terra é mais ou menos 6 mil quilômetros, né? Então, aí, é contínuo, é cíclico, tá? Então, o que acontece, ó? Quando você se orienta... quando você se orienta um deslocamento de curta distância, até 300 metros com a bússola e a carta topográfica, a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético é desprezível, é bem pouco, o ângulo é bem pequeno. Mas, na medida que você vai andando, né, na medida que você vai andando e esse percurso vai aumentando, aí também, né, ou seja, quanto maior o trajeto que você anda, automaticamente maior vai ser a declinação magnética, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, o polo norte, ele passa metade do ano no escuro, né, e metade do ano no claro. Então, o que acontece? Como a Terra orbita em torno do Sol, o eixo vai permanecer constante, né, o eixo da Terra permanece constante. Metade da órbita do eixo da Terra é inclinada, né, ela é meia... ela é pensa, né, ela é um pouco inclinada em relação ao Sol. Então, a parte de cima é mais próxima do Sol, né, e o polo sul é um pouquinho mais afastado, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, né, as cartas topográficas de antigamente, elas mostravam essa figura aqui, ó, né, essa figura aqui que é a declinação magnética, tá? Então, aqui a gente vai fazer um exemplo para vocês fixarem melhor o conteúdo. Então, aqui, a gente tem um exemplo aqui em Jabuticabal, que é o interior de São Paulo, tá? Não sei se alguém conhece ali a região de Jabuticabal. O que acontece? Na carta ali para a cidade de Jabuticabal, ele está mostrando isso daqui, ó. Ó, ele está... deixa eu colocar aqui, ó. Ele está mostrando aqui, ó, os três mapas, está vendo? Desculpa, os três nortes. O norte geográfico, que é o verdadeiro, o norte da quadrícula, e o norte magnético, tá? E ele está mostrando dois ângulos para mim. Está vendo aqui, ó, dois ângulos. A gente sabe que o ângulo entre o norte geográfico e o norte da quadrícula é a declinação magnética, né? Então, é esse carinha aqui, ó. Então, a gente sabe que o zero graus, 57 minutos e 26 segundos, é a declinação magnética em Jabuticabal. Certo? E a gente sabe que o ângulo entre o norte geográfico, né? Ah, desculpa, falei errado. Desculpa, pessoal. Ó, é o contrário. Ó. Esse ângulo aqui, ó, é o norte da quadrícula e o norte geográfico. A gente sabe que esse, o ângulo entre os dois, é a convergência meridiana, que eu acabei de falar, né? Então, aqui, ó. Então, esse carinha aqui, ó. Ele é o CM. Convergência meridiana. Por quê? É o ângulo entre o norte da quadrícula e o norte geográfico, né? Agora, esse ângulo maior, né, de 14 graus e 32 minutos, né, esse sim, é a declinação magnética. Por quê? É o ângulo entre o norte magnético e o norte verdadeiro, tá? Então, esse carinha aqui é a declinação magnética, tá? Beleza? E aí, na carta, tá falando o seguinte, ó. Que a cada ano que passa, a cada ano que passa, a declinação magnética cresce nove minutos. Tá vendo aqui, ó? Uma aspas aqui, ó. Então, a cada ano que passa, a declinação magnética, né, o eixo magnético, ele tá aumentando nove graus. Nove, desculpa, nove minutos. E a pergunta que fica é o seguinte. Se em 1971 a declinação magnética era 14 graus e 32 minutos, quanto que vai ser a declinação magnética em 2020, né? Quanto que vai ser, né? Quanto que vai ser esse deslocamento angular, né? Então, aqui tem a resolução, tá? Então, é simples. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que saber quanto tempo passou, né? Então, se a gente tá em 2020 e essa declinação é de 1971, você subtrai, né? Então, você vai subtrair 2020 e de 1979, que vai dar 41 anos, certo? 41 anos. Só que eu sei que a declinação originalmente era quanto? 14 graus e 32 minutos, certo? Só que ela cresce, né, ou diminui a cada ano 9 minutos, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse valor aqui de 9 minutos, né? É pra um ano. Você tem que saber pra quanto? Pra 41 anos. Então, você tem que multiplicar 41 vezes 9 minutos, que tá aqui, ó, na fórmula, tá? Só que agora que vem a pergunta. O norte magnético, ele tá crescendo ou tá diminuindo? Né? Essa é a pergunta. Como você sabe? Você sabe pela posição dele. Ó, olha só. Lembra que eu falei que pode ser positivo ou negativo? Né? Quando o norte magnético está à esquerda do norte geográfico, quer dizer que ele está recuando em sentido anti-horário. Então, tá diminuindo, né? Então, olha só. O norte geográfico tá aqui. Tudo que é à direita do norte geográfico é positivo. Tudo que está à esquerda do norte geográfico é negativo. Então, eu pergunto pra vocês. O norte magnético, ele tá à esquerda ou à direita? Ele tá à esquerda. Se ele tá à esquerda, ele é negativo. Então, o que vai acontecer com a declinação magnética? Ela vai diminuir, tá? Então, você tem que pegar esses 14 graus e 32 e subtrair do quanto passou dos 41 anos. Tá? Então, é o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei aqui 14 graus e 32 minutos e subtrair de 41 vezes 9. 41 anos vezes 9 minutos vai dar 6 graus e 9 minutos. Então, eu pego a declinação original que é 14 graus e 32 minutos e subtraio de 6 graus e 9 minutos, né? Então, a declinação magnética pra 2020 vai ser quanto? Vai ser 8 graus e 23 minutos. Ou seja, ela vai estar mais ou menos aqui, assim, ó. Né? Se daqui até que é 14 graus bem aqui no 67 a linha estaria mais ou menos aqui, ó. mais ou menos aqui. Aqui não dá pra fazer, né? Ó. Em 2020, ó. A linha estaria mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui. O eixo magnético. Tá? Então, hoje em dia a gente usa isso? Não. Por quê? Porque hoje em dia antigamente você fazia o cálculo manualmente, né? não tinha computador não tinha programa você fazia manualmente né? As cartas antigamente eram feitas à mão certo? Então, o que acontece? Você tinha que quando você ia fazer o mapa antigamente quando eu falo isso antigamente né? É mais ou menos até metade do século até mais ou menos década de 60 70 né? Que você te fazia tudo à mão né? O que que acontecia? Você tinha que calcular a declinação magnética só que com o advento do computador não precisou mais por quê? Porque o programa ele já calcula pra você automaticamente o norte magnético então aquele mapa que você coloca na quadrícula né? Aquele norte que você coloca na quadrícula ele já tá posicionado corretamente tá? Você não precisa calcular tá bom? Mas é interessante vocês saberem isso né? Que por causa do do magnetismo da terra o norte sempre vai vai variar tá? Que a gente chama de efeito selenoide também né? É quando o norte ele sempre tá ele sempre tá vibrando ele sempre tá se movimentando tá? E aí é interessante que existe um site né? Que você consegue calcular a declinação magnética pra qualquer lugar do mundo né? É esse site aqui ó Magnetic Field Calculator né? Calculadora né? de campo magnético tá? Então é simples de usar você coloca aqui a posição geográfica né? Ou o endereço e escolhe o modelo magnético escolhe a data e aí ele vai mostrar pra você aqui bem legal é bem legal que ele mostra quanto que foi a declinação magnética tá? A gente vai fazer alguns exemplos agora tá bom? Vocês tem alguma dúvida até aqui pessoal? hein pessoal? Não professor pra mim tá tranquilo professor esse assunto aqui ele é mais sossegado né? Ah é verdade né? É verdade tem esse detalhe ó a Mara comentou é verdade eu tinha esquecido de arrumar ó a gente tá em 2020 certo? pra 1971 pra 1971 são 49 anos não são 41 anos né? Então aqui ó o meu cálculo tá errado eu coloquei 41 tá? Vamos corrigir então é verdade ó a gente tá em 71 então em 2020 são 49 anos né? Então aqui pessoal na verdade é 49 tá? Comi bola então vamos lá vamos pegar a calculadora aqui professor Oi? É eu se eu tiver que fazer esses cálculos eu vou ter que assistir essa aula novamente eu não não conseguiria fazer esses cálculos aí eu vou mostrar agora como é que faz o cálculo na calculadora ó Beleza vamos lá então então aqui tá errado né? aqui tá errado a gente já fez exercício de cálculo de ângulo na calculadora né? ó vamos lá então vamos pegar aqui ó 49 certo? vezes quanto? 9 minutos né? só que eu não posso colocar na calculadora o 9 diretamente né? você tem que respeitar grau minuto e segundo então você tem que colocar 0 certo? 0 aí você põe o símbolozinho aqui ó 0 graus aí sim você coloca 9 minutos e aí sim você coloca 0 0 segundos né? você sempre tem que colocar respeitar essa posição lembra? formato sexagesimal grau minuto e segundo tá? ó vamos lá então o que vai acontecer? 49 vezes 9 né? você dá um igual ó já mudou quanto ficou? ficou 7 graus e 21 minutos tá? então eu vou colocar o resultado aqui 7 graus e 21 minutos beleza? aí eu vou colocar 0 0 aqui segundo tá? aí é só subtrair eu venho aqui na calculadora 0 aperto o botão AC e aí eu subtraio né? então esse valor aqui tá errado e aí eu subtraio vamos lá 14 graus 32 minutos e 0 segundos certo? menos 7 graus 21 minutos e 0 segundos tá? igual pronto ó resultado vai ser quase a metade né? 7 graus 11 minutos e 0 segundos então quer dizer então quer dizer o que? de 1971 até 2020 deixa eu só terminar o que vai acontecer? ele andou né? quase na metade ele se deslocou 7 graus pra direita tá bom? fala boa noite boa noite é o seguinte eu coloquei na calculadora eu coloco 49 vezes 0 9 minuto 0 e deu erro por quê? foi? pode me ajudar? deu erro a sua calculadora deu erro é apareceu na calculadora erro ué ó a sua calculadora que nem a minha aqui é da Cassio você tá usando o emulador ou tá usando a calculadora física mesmo? eu tô usando a calculadora física mesmo mas não é da Cassio não mas é uma que tem todos os recursos ah então aí às vezes alguma coisa pode estar configurada diferente na sua calculadora entendeu? eu teria que ver porque a Cassio aqui não tem erro a Cassio é só você zerar que ela ela já fica certa tá agora tem que ver o modelo da sua calculadora tá aí eu teria que ver presencialmente mesmo né ou você qual que é o modelo que marca é a sua calculadora a minha calculadora é a Xinguili da China ah mas o formato é o mesmo ou não o formato é o mesmo daí ah não então não muda é a mesma coisa ó quer ver ó vai na sua calculadora aperta a C aí ó aperta a C vai lá a C apertei vamos fazer um teste ó vamos pegar por exemplo ó digita 360 360 calma um minutinho por favor 360 aí aperta o sinalzinho do ângulo aqui em cima ó apareceu apertei apareceu subtrai menos aí coloca 180 180 e reaperta lá em cima não aperta lá em cima tem que ficar assim ó dá um igual dá um igual aí deu igual apareceu agora deu certo deu certo né então o que acontece se deu erro é que provavelmente você esqueceu de colocar o sinal do grau entendeu você tem que colocar certinho se você esqueceu de colocar no final ou no começo aí vai dar errado entendeu é o número mas o sinal do grau né isso e assim sucessivamente é aí tem detalhe quando é subtração e adição você sempre tem que colocar o grau tá subtração e adição somar e diminuir você tem que colocar o grau nos dois para que a coladora entender que você está somando ou subtraindo o ângulo certo agora quando você multiplica aí não precisa por exemplo vou zerar aqui ó eu vou pegar 180 graus certo 180 graus vezes 2 quando você multiplica ou divide você não precisa colocar o grau tá bom os próximos números depois da multiplicação né é quando você divide quando você pega o ângulo divide e subtra divide ou multiplica não precisa colocar o ângulo tá agora quando é subtração ou adição aí precisa quer ver ó vou fazer um teste aqui ó eu não vou colocar vou colocar aqui ó 360 graus certo menos 180 ó não vou colocar o grau aqui vamos ver se vai dar erro é no meu caso não deu mas eu já vi que algumas calculadoras dão às vezes você coloca por exemplo assim ó por exemplo ó por exemplo assim ó 90 graus 15 minutos e 30 segundos por exemplo aí você subtrai lá vamos supor de 45 graus dia ó 1 minuto 0 minutos né e 41 você não coloca nada aqui ó dá um igual ó aí ele deu erro tá vendo ó deu erro entendi por quê? porque eu não coloquei o grau no segundo eu não coloquei o símbolo no segundo você tem que colocar certinho tá eu acho eu acho que foi aquela multiplicação depois do final de multiplicação eu coloquei grau eu acho que foi isso tá beleza tudo bem pessoal? obrigado hein faz parte alguém tem mais alguma dúvida? posso continuar? pode eu vou continuar então beleza pessoal? ó então vamos lá ó desculpa professor oi? é só pra tirar uma dúvida essas informações é para conhecimento ou nós vamos utilizá-las mais adiante? qual a finalidade? só pra eu ter uma noção é só pra ter uma noção mesmo porque como eu falei a declinação magnética ela era usada quando os mapas eram feitos na mão hoje como é pelo computador você não precisa usar ela entendeu? maravilha obrigada professor tá bom isso é na época da cartografia né professor? isso quando o mapa era feito manualmente tá ó a Milena perguntou se eu transformar o grau minuto segundo pra decimal e depois fizer a conta não não vai dar errado desde que os dois né Milena se você subtrair por exemplo aí tem que ser os dois né no caso aqui ó por exemplo ela tá perguntando se ela pode subtrair em formato decimal pode não tem problema desde que os dois as duas contas né os dois algarismos estejam no formato decimal por exemplo você colocar aqui ó 180 graus certo? 180 graus né aqui tá em formato sexagesimal né que é grau minuto segundo se você fazer isso ó 180 graus vamos por zero segundo menos se você colocar assim ó menos 45 provavelmente vai dar erro tá? porque ele tá entendendo o que? você tá transformando colocando em formato sexagesimal e tá subtraindo de decimal talvez não dê certo tá? ó se você colocar igual às vezes ele entende às vezes não agora se você quiser colocar em decimal tem que ser os dois tá bom? por exemplo 45.13 aí você nem precisa colocar o ângulo né que tá em formato decimal menos sei lá 12.45 tá? se caso aparecer assim ó você clica aqui no ângulo ó aí ele dá em formato ele dá os três formatos ó decimal em ângulo né sexagesimal e também às vezes ele dá infração né quando aparece um dividido pelo outro beleza? tá bom? vamos lá então vamos fazer um exemplo aqui ó esse exemplo é bem legal ó então vamos entrar aqui no site né vou pegar aqui ó e aqui ó você tem que saber três coisas aqui tá bom? primeira coisa o local né as coordenadas você precisa definir segundo o ano né você quer saber a declinação magnética e terceiro o modelo né quando eu falo modelo é a fórmula que tá por trás do modelo tá? então aqui no caso vamos colocar por exemplo é sei lá Santa Catarina tá? Santa Catarina você clica aqui nesse botão ó get e add latitude long né latitude e longitude e aqui ó automaticamente ó ele já coloca pra você ó as coordenadas do estado tá vendo aqui ó ele já colocou aqui ó latitude Santa Catarina 25 graus longitude 100 então beleza aí o próximo passo é você escolher o modelo tá? então aqui ó você tem três modelos ó o WMM o IGRF e o EMM tá? não interessa o cálculo que tem por trás o que interessa é o intervalo que você quer tá? então por exemplo ó vamos supor que eu queira saber a declinação magnética em 2022 no futuro né quanto que vai ser daqui dois anos então no caso eu poderia usar um desses dois aqui ó porque tá vendo eu poderia usar o WMM que ele vai de 2019 a 2024 ou poderia usar esse aqui ó o IGRF ó de 1590 né até 2024 poderia usar um dos dois tá? esse aqui eu não poderia usar né porque o EMM ele vai de 2000 a 2019 não daria então eu vou escolher esse daqui mesmo tá? e aí eu escolho a data o ano que eu quero então vamos supor que eu queira saber a declinação em dezembro de 2022 então eu coloco aqui o ano 2022 month né mês né 12 e aí eu quero vai na virada do ano né virando o ano de 2022 para 2023 então dia 31 então dia 31 do 12 de 2022 certo? quanto que vai ser a declinação magnética nessa data para Santa Catarina? então eu clico aqui em Calculate olha que interessante ó tá vendo aqui ó ó ele marcou aqui ó MN quer dizer Magnetic North né tá em inglês tá? olha só aqui ele mostra para você a latitude e a longitude né é a mesma daqui tudo bem e olha que interessante ó a data que você digitou eu digitei lá ó 31 dezembro de 2022 certo? e aqui ó ele mostra para mim ó ó quanto que vai ser a declinação magnética nessa data em 2022 vai ser ó 4 graus e 38 minutos certo? em que sentido? East né East é leste né East leste né ou seja direita quanto que tá mudando por ano? olha que legal ó em Santa Catarina quanto que o Norte Magnético se desloca por ano anualmente? ele se desloca ó 7 graus sentido oeste tá vendo ó então ele sempre tá assim ele tá negativo tá? vamos fazer outro exemplo vamos pegar por exemplo é outro estado vai Bahia por exemplo vem aqui e clica ó já mudou tá vendo? já mudou aqui ó a latitude e a longitude beleza? agora vamos supor que eu queria saber no passado quanto que era a declinação magnética em 1700 por exemplo tá? época do império né? então aqui ó aí no caso eu tenho que usar esse modelo aqui ó o IGRF por quê? porque ele só ele permite descobrir no passado tá? então eu venho aqui habilito ele colocar aqui ó ó ó tá vendo aqui ele abre ó então você vai colocar lá 1700 ó 1700 tá? vou colocar aqui primeiro de janeiro tá? de janeiro tá? então primeiro de janeiro 1700 na Bahia quanto que era a declinação magnética? só calcular ó clica em calcular ó lá mostrou aqui pra mim ó quanto que era a declinação magnética na Bahia em 1700 ó era 7 graus e 28 minutos certo? e olha só nessa época não se movimentou quase nada ó tá vendo? ele tá falando aqui que ele se movimentou 0 graus né? na verdade se movimentou mas foi tão pouco que foi menos que um segundo né? se movimentou muito pouquinho então praticamente zerado vamos colocar outra data vamos pegar por exemplo sei lá Goiás Goiás ó mudou aqui beleza? boa noite professor boa noite é e o que e o que faz mudar esse oi? qual é a variação? o que faz mudar o o campo magnético? é a terra mesmo? é a gravidade é o que eu falei é a gravidade a própria rotação da terra e outros elementos magnéticos né? a posição do sol são vários elementos entendeu? é como se você pegasse um imã quando você pega um imã e coloca ele próximo de um de outro de um metal se você segura ele você sente a vibração não sente? ele fica puxando né? então se você ele se você segura o imã aparentemente ele tá ele não tá se movimentando certo? né? porque você tá segurando ele só que se você conseguisse se aproximar né? com o microscópio você veria que ele vibraria entendeu? ele tá vibrando então esse movimento de vibração seria uma analogia que seria mais ou menos o o norte magnético entendeu? ele se desloca naturalmente com a rotação da terra só que ele tem esse efeito de vibração de movimento por causa do da interferência magnética entendeu? beleza deu mais ou menos? tá mas o que eu falei o norte magnético na declinação magnética ela vai são dois fatores a época e o local tá? a declinação magnética vai mudar pro local que você tá pra cidade que você tá e pro ano que você que você tá analisando tá? como a gente viu aqui são valores diferentes tá? nunca vai ser o mesmo é dinâmico sempre tá mudando tá bom? vamos pegar aqui então Goiás Goiás vamos pegar por exemplo sei lá 2020 mesmo então vou pegar aqui ó vou pegar aqui 2020 vou pegar aqui julho vou pegar julho junho dia 15 vai tá? eu vou calcular ó em Goiás ó em Goiás ó olha quanto que foi a a declinação magnética ó foi 20 graus né e 52 minutos a oeste né ou seja a esquerda né ó tá vendo aqui ó é que ele não mostra o norte verdadeiro né o norte verdadeiro seria uma uma reta aqui né seria uma linha uma linha norte-sul né então teria um ângulo de 20 graus mais ou menos vou tentar e aqui então aqui ó aqui tá falando que é 20 graus né então se eu pegasse uma linha aqui e desenhasse o eixo de rotação ó imagina essa linha azul que eu fiz aqui é o norte é o norte geográfico tá então aqui ele não desenha né então esse ângulo aqui ó tá vendo aqui ó ó ó esse ângulo aqui ó né aqui não tem uma linha ele só faz uma seta né então esse ângulo aqui tem mais ou menos 20 graus mesmo né se você olhar aqui ó tem mais ou menos 20 graus né 21 mais ou menos tá então ele tá falando o seguinte que em 2020 a declinação era 20 graus a oeste e tá mudando a cada ano né a cada ano que passa tá mudando sete minutos né anualmente tá beleza pessoal então era isso que eu queria mostrar pra vocês tá a declinação magnética tá que é o norte magnético muita gente pensa que é só o norte né que a bússola aponta só pro norte mas não ela aponta pro polo magnético que é o norte magnético tá beleza vocês tem alguma dúvida professor só uma pergunta em um no naqueles aios do cálculo lá que você tava fazendo ah aqui aquele a declinação magnética é do ano 2020 que tá marcado pro ano de pro ano não essa declinação que tá marcando aqui é de 1971 ele tá falando que em 1971 a declinação magnética era 14 graus e 32 minutos entendeu aí o que que eu fiz o que que eu fiz eu 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 projetei a declinação pra 2020 só que pra isso eu tenho que saber quanto que ela anda né ela se movimenta por ano no caso em Jabuticabau é 9 minutos por ano entendeu obrigado não o padrão ele ele não tem padrão ele como eu falei ele depende de cada região tá de cada região e da época pra vocês terem uma ideia né ó se você clicar aqui no modelo né ele vai mostrar pra você a fórmula né aqui no mostra ó olha a fórmula que é nem eu sei como que se deduz essa fórmula tá vendo aqui ó mas você pode ver que são várias são várias incógnitas que você tem na fórmula né inclusive não existem só esses três modelos existem mais modelos e cada modelo vai dar um resultado diferente tá tá bom vamos ver esse aqui esse aqui não mostra a fórmula por trás tá tudo bem pessoal então o que eu queria passar pra vocês era era isso tá bom só que agora eu vou continuar eu vou passar outra coisa pra vocês que é um vou dizer assim um bônus tá bom então eu vou encerrar a aula aqui né porque a gravação da aula é só isso tá bom vou parar aqui e agora